E no 428 da Arpa Cristã, a Estrela da Alva abra sua Arpa Cristã no 428 e louvemos ao Senhor. Mostra-te estrela da manhã, ó bondoso salvador, sem tua luz a vida é vã, sem tua luz não temos vigor, sem tua luz não temos vigor. Ó estrela alva, estrela que salva, ó pedi na mão, que vaga sem ter direção. Cristo Jesus é tu fiel, a estrela de fogo, também o palmo Emmanuel, que de manhã nos enche de amor, Que de manhã nos enche de amor, ó estrela alva, estrela que salva, ó pedi na mão, que vaga sem ter direção. Bendita estrela dos Ibrês, que o mundo iluminou, e nos mandou os raios seus, Raio de amor, raio de amor, que já nos salvou, ó estrela alva, estrela que salva, ó pedi na mão, que vaga sem ter direção.